Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de prazer, que está me passando pra trás Essa moça tá decidida, se super poderiza Ela só sabe escondida, que é pra ninguém reparar Eu digo rosas e rimas, achando que é muito bom Ela me olha de cima e vai desinventar o som Passo de um concerto de Claude, não me desperta emoção Ela quer ter o astronauta descer na televisão Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o tempo tem Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém Se tem do lado, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o tempo tem Se no lado esquerdo do peito, no fundo é linda, me quer bem Se tem do lado, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o tempo vem Se no lado esquerdo do peito, no fundo é linda, me quer bem Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás Essa moça é a tal da janela, que eu não sei de cantar E agora está só na tela, botando só pra lembrar Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o tempo vem Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o tempo vem Se no lado esquerdo do peito, no fundo é linda, me quer bem Essa moça